Ofertas de hoje, casasbahia.com.br, aqui no seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Seja muito bem-vindo. Estante HB Móveis, R$ 799,09 ou 12 vezes de R$ 66,59. Poltrona Miller, com assento em algodão, R$ 559,09 de R$ 62,11. Painel com bancada DJ Móveis, para TV de até 60 polegadas, R$ 799,12 de R$ 66,58. Sofá de canto, dois e três lugares, com puff, R$ 1.199,12 de R$ 99,92. Sofá turim, dois e três lugares, flash estofados, R$ 499,08 de R$ 62,38. Poltrona Opala, de casa decorações, R$ 339,00 ou R$ 5,67,80. Painel DJ Móveis, para TVs de até 50 polegadas, R$ 399,00 ou R$ 6,66,50. Sofá de canto, Luiz e trípoli, R$ 1099,00 ou 12 de R$ 91,58. Sofá quatro lugares, Lenoforte, Versalhes, com assento retrátil e encosto reclinável, R$ 899,00 ou 12 de R$ 74,92. Estante Home Miami, para sala de estar, Bela Flex, R$ 663,47 ou 11 de R$ 60,32. Sofá três lugares, Lenoforte, Versalhes, com assento retrátil e encosto reclinável, R$ 779,00 ou 12 de R$ 64,92. Poltrona com braços, Garden Vieiro Móveis, R$ 249,90 ou 4 de R$ 62,48. Conjunto de sofá três e dois lugares, Luiz e R$ 1.499,00 ou 12 de R$ 124,92. Sofá três lugares, Luiz e R$ 829,00 ou 12 de R$ 69,00 ou 8. Poltrona reclinável, American Comfort, Haley, R$ 299,00 ou 4 vezes, de R$ 74,75. Sofá três lugares, American Comfort, Viena, com assento retrátil e encosto reclinável, R$ 749,00 ou 12 de R$ 62,42. Poltrona Miller, com assento em algodão, R$ 549,00 ou 9 de R$ 61,00. Sofá quatro lugares, Luiz e com assento retrátil e encosto reclinável, R$ 1.699,00 ou 12 de R$ 141,58. Sofá de canto, American Comfort, R$ 799,00 ou 12 de R$ 66,58. Sofá cama, Casal, Luiz e R$ 699,00 ou 11 de R$ 63,55. Poltrona Linoforte, Larissa, R$ 699,00 ou 11 vezes, de R$ 63,55. Sofá dois lugares, Master Santorini, com Chase, lado direito e Proof, R$ 1.499,00 ou 12 de R$ 124,92. Painel multivisão Picasso para TV de até 46 polegadas, R$ 149,00 ou 2 vezes, de R$ 74,50. Conjunto de sofá três e dois lugares, R$ 1.499,00 ou 12 vezes, de R$ 83,25. Poltrona Leven, R$ 449,00 ou 7 de R$ 64,14. Poltrona Decorativa Isabela, R$ 269,90 ou 4 de R$ 67,48. Mais ofertas a seguir, lembrando que você pode participar sim do nosso canal através de mensagens da sua sugestão de produto. Faça como Sandra Vasconcelos e Wallace Xavier. Muito obrigada pela participação aqui no nosso canal. Poltrona Sabrina Braços Cromados, soma par 220 ou 3 vezes, de R$ 73,33. Painel Artelijet com suporte para TV de até 47 polegadas, R$ 99,00 ou 2 vezes, de R$ 49,50. Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento com mais ofertas. Lembrando que se você estiver inscrito e com o sininho ativado e ainda se não estiver recebendo as notificações, por favor, dê uma olhada na nossa página no final da noite, tá bom? Muito obrigada pela companhia, vem novidade pela frente. Espero que você goste, a gente está preparando com muito carinho para você. Até a próxima! E aí